Quando ele começou aqui em Sorocaba, como todo início, existe uma certa dificuldade com relação ao pessoal conhecer o funcionamento, a integração entre a população e esse novo modal de transporte. Agora, com a regulamentação, o que ele pode ser aperfeiçoado? Nós estamos visando muito para a segurança, inclusive, do passageiro. Por quê? Porque existe um pessoal que dirige de forma que ele não está legalizado, o carro muitas vezes não tem condição e isso a gente não quer que continue ocorrendo. Então, com a regulamentação, ela vai pedir inspeção veicular, ela vai pedir que a pessoa faça exame toxicológico, ela vai pedir que a pessoa se certifique que ela tem condição de ser um motorista. Então, isso é um grande avanço para a população. E outro, como o Rogério também citou, é a parte que hoje o nosso ISS aqui das corridas que partem da cidade de Sorocaba ou de qualquer outra cidade que não é regulamentada, ela vai para São Paulo. Isso dá uma vazão de receita muito grande, tendo o princípio, tendo aí a estatística que nós temos 33 mil viagens dias. Então, é muita viagem aqui em Sorocaba. E isso ajudaria muito a cidade para aplicar esses recursos em outros locais ou mesmo na conservação e melhoria do próprio transporte público.